E a pergunta é uma só. Por que o Inter tá demorando tanto pra anunciar o zagueiro Igor Gomes que vem do Barcelona? Tu já sabe o que fazer, né? Eu vou te contar porquê, mas você tem que se inscrever no canal, já deixar o seu like, esperar a vinheta e vir comigo. Fala aí meu povo, e aí? Tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. O YouTube vai fazer a mão aí, vai te avisar que tem vídeo novo pra você não perder nada sobre o dia a dia do Inter. Se quiser também, comenta aí que é sempre importante ter a tua participação. O nosso assunto agora é Igor Gomes, o zagueiro que vem do Barcelona, que tem só 21 anos, que nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Eu vou te contar quem é ele e também por que o Inter tá demorando tanto pra anunciar esse jogador. E a gente começa pensando assim, o Igor Gomes chegou ainda no fim de semana a Porto Alegre. Hoje já é terça-feira, o dia tá quase acabando, a chance é só se ele for anunciado à noite. Normalmente o processo demora um dia, nem isso, o jogador chega pela manhã e é anunciado à tarde. Por que que com ele está demorando tanto? A explicação pra isso é bem simples e bem tranquila. É que o Igor Gomes tem um histórico de lesões muito complicado. Lá no Barcelona ele ficou muitos períodos afastado por lesão. Eu vou lembrar aqui que o Inter precisa desse jogador pra quando for necessário. Ele é uma peça importante pro grupo, pro futuro da temporada. E vai tomar cuidado com toda essa situação. E pra que você entenda o problema que o Inter tem com o Igor Gomes, eu te explico as lesões que ele teve. Ele teve dois rompimentos musculares enquanto ele atuava na Espanha. O primeiro aconteceu em 2020. Ele precisou passar por uma cirurgia realizada na Finlândia. Ele voltou no começo de 2021 e ali por agosto ele se lesionou de novo. Ele parou de jogar. O último jogo que ele teve foi ali em junho, julho, agosto. Depois disso ele não atuou mais. Em um treinamento ele voltou a se machucar no fim do ano passado, precisando passar por uma segunda cirurgia. Lá no Barcelona ele fez só nove jogos entre a base e o time principal. Ou melhor, e o time B. No principal ele só esteve em alguns minutos um amistoso de pré-temporada, onde foram utilizados todos os reservas. A experiência dele em time principal é zero. E isso demanda também um cuidado do Inter. O Internacional também está preocupado com o período de inatividade. Ele não joga desde o ano passado. Tem mais de um ano que o Igor Gomes não entra em campo. E isso gera também uma cautela muito grande. Portanto, além das lesões, do período de inatividade, da inexperiência em grandes cenários, o Inter tem essa situação toda para analisar junto ao departamento médico. O Inter só vai oficializar a contratação dele, assinar o contrato com esse jogador que ficou livre do Barcelona. Então chega de graça ao Inter se ele tiver total segurança que poderá utilizar ele por um bom tempo. Não vai contratar se ele tiver mais ou menos. Não vai contratar se constatar nos exames algum problema, algum risco de futura lesão. O Inter está tomando todo o cuidado e por isso ainda não anunciou o Igor Gomes. O que eu tenho de informações sobre ele é o seguinte. É um jogador que tem por característica principal a velocidade. É um zagueiro rápido que também atua como lateral. Ele tem boa técnica e boa saída de bola. Não é um jogador muito alto. Ele tem 1,85m. Para zagueiro não é tão alto. A gente vê aí o Kaique com mais de 1,90m. Jogadores com 1,89m, 1,87m. Enfim, mas também não é tão baixo assim. Só que a imposição não é a principal característica dele. Ele não é um zagueiro físico. Ele é mais um zagueiro rápido e técnico. Por exemplo, para a gente ter uma base para comparação. Ele não é um jogador de embate como é o Rodrigo Moledo, como é o Gabriel Mercado. Ele é um jogador de vitória mais pela técnica e pela velocidade do que propriamente pela força. Não é um jogador aquele de dar carrinho, de atirar o atacante adversário fora de campo. Não, é um jogador que procura, através das qualidades que tem, ser importante para o time. Como zagueiro ou como lateral defensivo pela direita. Dentro do planejamento do Inter está o anúncio desse jogador nos próximos dias. Se você demorou para ver esse vídeo, não ativou o sininho. Ele pode até já ter sido anunciado quando você está aí me dando a honra dessa parceria e dessa audiência. De toda forma, você está informado sobre o histórico de lesões dele que preocupa a trajetória dele. Que é o Volta Redonda na Copa São Paulo, onde ele foi bem. O Coimbra de Minas Gerais no time Sub-20 e o Barcelona, onde ele jogou na base e no time B. E também está sabendo das qualidades desse jogador e das suas características. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau!